Fala aí galera, Caruso na área, hoje eu tô aqui mano com mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida de Jovem, mano Eu demorei pra trazer essa série né rapaziada, demorei mano, mas aí ó rapaziada, fica de boa, beleza mano Porque agora tá saindo episódio pra vocês aí, boladão naquele pique brabo, firmeza mano Então ó, seguinte família, se você tá curtindo essa série, deixa aquele like, beleza Compartilha que dá aquela moral demais aqui pro canal, beleza E mano, chama um amigo seu aí que gosta desse tipo de série, chama ele aí que aí ele grava Ó, que ele grava não, que ele venha assistir aí os episódios, beleza, acompanha junto com vocês, vocês trocam ideia, beleza E rapaziada, seguinte mano, eu vou tá trocando a história, beleza, a história um pouquinho do meu personagem, beleza É, eu vou fazer meio que começando do zero praticamente entre aspas, firmeza mano Então, fiquem ligados, beleza, não se preocupem, eu não vou bugar a mente de vocês, beleza, eu espero né mano Não vou bugar a mente de ninguém, beleza, então fiquem de boa que vai dar tudo certo, beleza Beleza rapaziada, vai ser um episódio bacana, eu tô com uma ideia bem top aqui agora, beleza Uma ideia nova aqui, eu acho que vai dar muito top, beleza, uma ideia muito foda, tá ligado Então, não esquece mano, se inscreve no canal aí, ativa esse sininho porque o YouTube tá difícil de notificação, firmeza mano Então é isso velho, tamo junto e fica o episódio de hoje que tá muito insano meu parceiro Vamos que vamos naquele pique brabo, é isso meu parceiro, vambora Tchau 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 Sim, sim, eu cheguei agora aí, falaram que você ia me receber aqui, né? Exatamente, ô moleque, exatamente. Vamos fazer o seguinte, a escola é grande, entendeu? Você já pode dar uma olhada em sua volta aí, dar um 360 e um 360, aí você pode ver que a escola tem dimensões assim enormes, entendeu? Sim, sim, eu percebi muito grande aqui. Mais uma coisa, eu dei uma percebida na sua grade escolar, e eu acho que você não vai ficar devendo nenhum tipo de disciplina, de matéria, entendeu, para acompanhar com os alunos que hoje estão aqui, tranquilo? Tranquilo, sim, eu sou uma pessoa estudiosa, entendeu? É, estudioso todo mundo fala que é, quero ver na hora da prova. Vamos entrando aqui que tem umas papeladas aqui para o senhor assinar, perfeito? E logo mais eu já contactei alguns alunos para vir aqui de meu encontro aqui na minha sala para você já ir se enturmando com o pessoal, entendeu? Tudo bem, vamos entrar então. Perfeito, por favor, qual é o seu nome mesmo, garoto? Meu nome é Gabriel, diretor. Gabriel, né? Sim, sim. Nós já tivemos uns Gabriels aqui que, rapaz, vou te contar, viu? Deu trabalho? Hum, teve um aqui que era monitor, entendeu? Nossa, não gostei mesmo de lembrar. Rapaz, vai ficar tranquilo, diretor, que eu sou de boa, não vou dar trabalho para ninguém, não. Beleza, deixa eu abrir a porta aqui, ó. Fica à vontade, viu, menino? Opa, beleza, diretor. Tem que assinar aqui umas papeladas aqui com o senhor, tá ok? Pode ficar assim. Mas assim, deixa eu puxar aqui meu bloco de notas aqui. Espera aí um minutinho aqui, ó. Pode dar uma olhadinha na sala aí e ficar à vontade enquanto eu puxo meu bloco de notas aqui. Tudo bem, valeu, valeu, valeu. Caramba, mano, eu assisti diretor e ele pode ser que ele seja gente boa agora, né? Mas depois que eu começar aqui, depois de um tempo, ele vai ser o diretor meio barra pesado, né, mano? Daqui, ó, pode assinar aqui, ó. Opa, pode assinar aqui. Aqui que você tá vendo aqui, isso, tudo certinho aqui. Aqui, ó. Assinei aqui. Aí, assinei aqui. Tranquilo. Perfeito. Ó, já tá tudo conformes aqui. Vou colocar aqui só alguns dados do senhor, tá? E assim. Você já pode se dar dentro da casa. Opa, é nada frio, pô. Dá licença, professor, diretor, diretor, dá licença, desculpa. Pera aí, que confusão é essa aqui, rapaz. Vocês não estão vendo que eu tô com um aluno novo aqui na casa, não, rapaz? Foi tudo que começou, rapaz. Foi tudo que começou. Comecei coisa nenhuma, entendeu? O professor mandou a gente vir aqui. Mandou coisa não, rapaz. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ô, senhor, vocês dois aí. Presta atenção. Presta atenção, vocês. Sim, senhor. Vocês estão perante, entendeu? Um aluno novo. Vamos se comportar. E vamos dar, pelo menos, os bons modos a esse rapazão aqui. Entendeu? Esse daí? É, eu, eu. E aí, mano? Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Beleza? Mas a culpa é sua aqui, entendeu? Não tem nada a ver com a culpa, não. Eu tive nada a ver. Ô, faz o seguinte, vocês dois, vocês dois, vocês dois. Leve o Gabriel pra fora da minha sala e vou resolver isso fora daqui. Entendeu? Vambora, pode sair de vocês todos. Vamos lá, rapaz. Eita, mano. Vem cá, Gabriel. Vem cá, Gabriel. Vem cá, Gabriel. Vem cá, Horacio. Eu vou te pegar, rapaz. E aí? Ô, ô. Aqui não, aqui não. O que vocês estão discutindo aí, mano? O que aconteceu? Esse cara aí. Então, eu tô lá na moral, né? Sentado lá comendo no ar do recreio, né? Na boa, mano. E esse cara aí vem me incomodar, mano. Só que o diretor quer falar comigo, rapaz. Quer falar com esse canal, rapaz. Tu tá implicando comigo, rapaz. Ah, implicando coisa nenhuma. Eu vou te pegar. Vai pegar? Vai pegar? Vai pegar? Ixi, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, hein? Calma aí, calma aí, hein? Calma aí, calma aí. Calma aí, calma. Eu tô tá olhando pra cá, Dira. Eu tô tô olhando pra cá. Lá, 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 lá. Vem, ó. Aqui você sabe que é a secretaria, né? Sim, sim. Eu tô conhecendo a escola ainda. Eu acabei de chegar, velho. Vamos te apresentar, maninha. Aqui, a escola aqui. Beleza. E aí, mano? Como é que vocês chamam aí? Como é que é o nome de vocês? O meu nome é Isaac, mano. E o meu é Isaac. O seu é Isaac. E o seu? Caleb, mano. Caleb? Ah, beleza então, mano. Isaac e Caleb. Ó, aqui é o hall principal, né? Hall principal. Lá em cima fica as salas. O que mais reclama é ele, ô, Gabriel. O que mais reclama é ele, mano. O cara mais chato da turma é ele, mano. Como é que você falou? Tudo a morar pra ele. Não, eu tô falando que tu é o mais topo da turma. É, tá falando pra mim do clima, mano. Vamos cuidar de chover hoje, entendeu? É. É, pô. Vai ficar tranquilo que eu tomo mais cuidado com isso aí, mano. Aqui é a sala de vídeo, tá ligado? Ah, sim. Quando tem alguma coisa lá, algum trabalho, coisas desse tipo. Peraí, aquilo ali é um quadro ou uma TV, mano? Ah, é aquele quadro que tem... Tem mês que põe slide ali, tá ligado? É, slide. Ixi, mano. Da hora, velho. A escola aqui é bem grande, né? Não é nome, pô. Tem um banheiro aqui atrás, no fundo, entendeu? Banheiro? Onde? Cadê o banheiro? Aqui, calma. A gente chega lá, a gente chega lá. Tá vendo? Eu tenho um matinho aqui? Ah, sim. Calma, não é no matinho, não. Fica tranquilo. Ah, tá bom. Um lado é masculino ou feminino, maninha. Escolhe um lado aí que vai se adaptar, tá ligado? Ou um lado masculino ou feminino. Ah, sim. Nossa, mano. Calma aí, deixa eu ver. Não, quer ver, não. Não, quer ver, não. É melhor ficar lá. Calé, calé, calé. Caramba, mas dá pra turma inteira só vir aqui e matar. Não, não, não. Aqui é um de cada vez. Tem regras aqui, rapaz. Um de cada vez? É, rapaz. Rapaz, chega todo mundo junto. Ai, vai. Escolheira todo mundo junto, pô. E aí, velho? Ô, gente, a gente tá mostrando a escola aí pro Gabriel. O Gabriel é aluno novo, tá ligado? Gabriel. E aí, Gabriel? Beleza, mano? Prazer. Beleza, eu acabei de conhecer. Eu tava com esses dois aqui. Eu falei, moreca junto, moreca junto. Gabriel, mano, prazer. Ah, você já conheceu os dois patetas, né? É, eu conheci. Cabeça de miojo, cabeça de miojo. Ô, rapaz. Faz assim, você acabou de chegar na cidade, foi, mano? Sim, cabeceira. Seu rosto não é familiar, entendeu? Eu acho que eu nunca vi você antes aqui, não, velho. Então, eu acabei de chegar, entendeu? Eu era da escola lá do interior, escola pequenininha, entendeu? Aí eu peguei e fui transferido pra cá e agora eu tô conhecendo aqui, mano. A escola é bem grande até, porque tem tanta coisa que eu não vi ainda que eu tenho que ver depois, entendeu? Você tem que ver a sala lá em cima, tá ligado? É, sim. A escola é enorme, a escola é enorme, entendeu? O diretor ficou bravo ali, mano, porque os dois quase saíram na porrada ali. Ah, mas isso é a mais normal do mundo, esses dois aí saírem se quebrando aí. O diretor mandou todo mundo embora da sala, mano. Tem que ver a arma do Maurekia, rapaz. E pior que eu, tipo, eu vi ali o diretor, eu falei, ele me tratou bem, entendeu? Aí eu peguei e falei, ah, não, esse diretor aqui, acho que deve ser firmeza, mas depois eu percebi que ele é igual um dos todos diretor, né? Então... Não, mas ele é casqueiro. Ô, doidão, se você ficar falando da minha irmã por aí, você vai perder um dente, entendeu? Que irmã, doidão. Você tá falando aí que tem que ver minha irmã, tá doido, né? Pô, respeite. Que irmã, doidão. A irmã do cara, o cara mostra o medo. Meia irmã, entendeu? Eu já falei, se quiser olhar as coisas assim, guardando HD, tudo bem. Meu irmão, meu irmão, rapaz, você esqueceu? Uhul, pode guardar no HD? Ô, doidão, você entendeu o que eu quis dizer, entendeu? Ó, e aí, quem que vai me ajudar lá no meu carro lá, senhor? Que deu ruim, quem que vai me ajudar? Eu posso ajudar, cara, se você quiser. Que, você não tem carro não, Gabriel? Eu não, mano, eu cheguei de busão, pô. Busão mó desconfortável, tô quase quase tudo doendo, mano. Mas se você for parar pra analisar, um busão é uma Mercedes 3port, entendeu? Então, diga-se de passagem que você tem um carro de luxo. Pô, mas tá doido, mano. Um busão com aquelas cadeiras duras, tá ligado? E as costas... Tô brincando, tô brincando. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Então, cara, se você é do interior, então eu acho que você não é muito acostumado com o tipo de carro que anda aqui na cidade, entendeu? Sim, sim, eu acabei de chegar também na cidade, eu era lá do interior, mano. Cidade aqui... Você tem carta de direção? Carta de direção já, já tem, mano. Já tem? Falta só o veículo, tá ligado? Dirige o quê? Trator? Eu diria... É, trator também, mano. Já trabalhei em muita coisa aí, mas... Eu dirijo muito... Eu sei dirigir... Eu sei dirigir muito carro, tá ligado? Moto, mas só falta o veículo, né, mano? Porque, tipo, o dinheiro não tem, entendeu? Por enquanto. Ei, ô, pariu, maninho. Da onde tu vem? Tinha muito gado? Mano, pior que tinha, viu, velho? Eu era um, mano, tá ligado? Também, isso aqui também tem muito gado. E tu era um gado? Como assim, doidão? Como assim? Não, 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 pô. Eu mexia com quem era... Eu mexia com gado, tá ligado? E por isso eu chamava de gadeiro, entendeu? Ah, puta de... Aí entendi outra coisa, já entendi outra coisa. Você falou que você era um gado, aí eu fiquei assim, ô, rapaz, escuta errado aqui. Não, 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 Deus me livre, Deus me livre. Aí, mano, Deus me livre. Rapaz, mano, mas aí é foda, hein, mano. Cara, velho, que mensagem louca que eu acabei de receber, irmão. Olha só, doidão. Nossa senhora, velho. Na moral, na moral, na moral. Eu recebi, tu, ó. Doidão. Então, vai ter uma resenha, vai ter uma resenha, uma festinha, viu? Vai rolar festinha hoje, viu, galera? Essa aqui, cara. Festinha, festinha, agora é bom, ó. Vai ter muita mulher, rapaz. Vai ter mulher. Nossa, mano. As mulheres já confirmaram tudo, as mulheres já confirmaram tudo. E outra coisa, Rosalinda acho que vai, viu? Rosalinda. Será, mano? Uhum. O que que é, linda? Ela é em casa? É empregada lá de casa. É a moça trabalhando lá em casa. Rapaz, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom essa festa. Vai embora aí, então, mesmo, mano. Falou pra vocês, boa festa com vocês, mano. Pera aí, maninho. Pera aí, mano. Ô, fala aí, mano. Fala aí. Como é que é, doidão? Bora com nós, cara. Ah, eu... Ah, mano, pra ver que não tem dinheiro, tá ligado? Quanto é que tá com isso aí, rapaz? Bora lá, pô. Vai convidar o nosso. Ah, eu posso ir, então, mano? Ô, doidão, a festa é na nossa casa, tá ligado? Você não precisa levar nada, não. Exato. A única coisa que você precisa levar é o seu corpo pra se divertir, entendeu? Fora isso, você não vai ter gasto nenhum, você não vai ter que fazer nada. Você é nosso convidado, entendeu? Parece uma festazinha privê. Uma festa fechada. Ah, não, mano. Ah, o B é desse, então, velho. Eu aceito, tá ligado? Porque, tipo, eu acabei de chegar e eu queria meio que fazer alguma coisa pra mim enturmar. Então, acho que essa vai ser a melhor hora, entendeu? Acho que vai ser a melhor oportunidade. Então, fechou, já, então. Ô, doidão, você tá louco, rapaz? Mas que isso, velho? Tá louco, rapaz? Ah, é o batismo, pô. Batismo, por mal. O batismo, por mal conheceu. O cara agora tá dando a cara dele, tu é louco, né? É o loucadinho, pô. Tô falando que ele é folgado? Ele é folgado. Faz sim, vocês dois aí. Eu passo logo o dia, eles dão mansão aí pra ele, pra ele ir à noite, entendeu? Que eu já vou ir lá pra agilizar, pra arrumar meu carro, que ele tá com esse problema aqui. Demorou. Falou aí, Gabriel. Até mais tarde aí, mano. Falou, mano. Mas aí, aí, eu vou... Que hora que essa festa aí, mano? É mais pra essa noite? Agora, daqui a pouco? Amanhã? Olha que é, quase no finalzinho do dia, entendeu? No finalzinho do dia. Aí, ainda tem pra gente comprar os bagulhos. Beleza, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ali em casa, ali, rapidão. Vou colocar essa mochila aqui. E vou lá pra festa, então. Beleza? Demorou. Aí, vocês vão passar o anelista aí pro mensagem. A rua é... Lâmbida Arego. Beleza, então. Eu vou dar uma olhada lá. Fica... Fica... É... Fica... É uma casa bem... Não tem erro, cara. É enorme a casa. Beleza, então. Sim. Logo na avenida. Beleza, eu vou me arrumar, então. Talvez, acho que eu... Não, não sei. Você acha que eu vou com essa roupa aqui mesmo? Porque a roupa tá limpa. Acho que eu vou com essa roupa aqui mesmo. Ah, então. Daqui a pouco eu chego lá, então. Beleza? Demorou. Falou aí, então, mano. Foi um prazer conhecer vocês aí, mano. Foi um prazer. É nóis. Falou aí. Tamo junto. Caraca, mano. Vai rolar a festa. Ô, primeiro dia já de... Primeiro dia de festa, não. Primeiro dia de escola e já conheci... Já conheci gente, pelo menos, né, mano? Pô, aí sim, velho. Caraca, mano. Ó, já até anoiteceu já, mano. Bem na hora da festa que os caras falaram ali, mas já anoiteceu, mano. Vou falar o seguinte. Eu vou... Eu vou aqui na casa aqui que eu tô ficando aqui do lado, né, mano? Que é a casa que me deram endereço. Eu vou lá e vou deixar essa mochila aqui. Porque eu não vou de mochila, né, mano? Já conheci pelo menos... Já sei um pouquinho já da escola. Já conheço o pessoal, né, mano? Então agora só falta me entumar na festa com eles, né, mano? Pô, vai ser da hora, velho. Vou fazer o seguinte. Deixa eu correr aqui. Porque tá ficando tarde, mano. Eu tô aqui na rua sozinho. Com medo de ser saltado aqui. Daqui a pouco é fácil, né, mano? Então... Já não tem nada. Se eu ser saltado, vai assaltar o resto que eu tenho. Deixa eu meter o pé aqui, então. E... Daqui a pouco eu vou parar nessa festa aí, mano. Vai dar bom essa festa aí, mano. Se der. Bora. Rapaz, mano. Essa casa é meio longe. Eu tô até cansado aqui. Daqui a pouco eu vou chegar. Eita, mano. O cara aí vai parar no carro. Opa. Eita, mano. O cara nem comprometeu. Ô, chegou. Opa, beleza? Beleza. Você é o menino que eu tava esperando aqui pra casa, né? É, sim, sim. Eu reconheci por conta da roupa, da motila, entendeu? Ah, sim. Não, não. Sou eu mesmo, entendeu? É, meus pais falaram que era pra me vir nesse endereço aqui quando eu chegasse na cidade, entendeu? Uhum. Como é que vai? Tô alugando aqui pra esse rapaz aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Passando. Não, não, não. Não, mas eu aluguei aqui primeiro. Não, não, não. Negativo, negativo. Fica tranquilo. Sai, sai, sai. Não, eu aluguei primeiro aqui. Não, não, não. Ó, a casa que você alugou não foi essa. Foi a de baixo. Não, foi essa daqui. Não foi, não foi, não foi. Essa é a casa. Foi tu que... Foi tu que... Oxi. Ô, seu Lax. O que é esse cara aqui? É lá, Jô. É o seu Lax, entendeu? Ele mora aqui, seu vizinho aqui, ó. Vizinho novo aí já tá com barulho, barulho aí. Que porra é essa aí, rapaz, hein? Não, não. Que isso? Não, não. Que isso? Longe de mim. Eu só tava... Acabei de chegar aqui, entendeu? Peraí, peraí, peraí. Peraí, são dois que vão morar aqui? Explica isso aí direita aí. Não, não. Só eu, seu Lax, só eu. Eu já falei pra você. A casa que o senhor tá morando é aquela dali. Não é ela. É aquela ali, doidão. É a outra. Mas quem vai morar aqui? Não, mas essa daqui já tá tudo certo. O pai dele já deixou certo. Ô, pode dormir, seu Lax. Essa casa tá vendo aqui? Não, não tá vendo. Essa já tá. Eu quero visitar, eu quero visitar aqui. Não, não, não. Eita, mano. Essa já tá tranquila. A casa aqui virou badena, né? Então, você vai se ver com esse pique-brinde, tá bom? Quem? Esse cara é doido. Aí, o corretor, né? Tem como você mostrar a casa aí? Rapidão? Tem, tem sim. Venha, filho. Venha aqui. Ô, 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 meu jovem. Oi. Não, não, não. Pode deixar. Ah, sim. Aqui, ó. Eita, mano. Calma aí, ó. O Gorgodinho tá com um taco de besmo na mão ali, ó. Ué, ele quer silêncio. Ele gosta de dormir. Eita, mano. Só entrar, só entrar. Entra aí. Ah, vou entrar aqui. Paz, mano. Ó, bonitinha a casa, hein, ó. Ô, corretor. Humilde, 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 humilde. É, humilde, mas... Eita, e esse negócio aqui, esse negócio aqui na mesa aqui? Que que é isso aqui? Não, na guile, na guile. Coisa desse tipo, entendeu? Na guile, mas... Olha, tem cigarro também. Mas, meu Deus do... De esquina. É do equilíbrio antigo, entendeu? Aí, se você quiser, é só dispensar, entendeu? Não, não. Vou ficar aqui mesmo. Melhor do que ficar morando na rua, né? Ah, sim. Certamente, certamente. Ó, aqui tá o quarto. É humilde, é humilde, é humilde. Já falei, entendeu? Ah, não. Já tá bom demais. Dá pra dormir, dá pra descansar muito bem. Aqui tem o banheirinho, ó. O banheirinho. Deixa eu ver o banheiro. O banheiro. O banheiro. Ó, seu Gabriel, o que foi, seu Gabriel? Eu já tô apresentando aqui. Fica tranquilo, seu Gabriel. Calma aí. Porta aberta aí, porta aberta aí. Ó, seu Laco. O barulho, eu vim aqui ver o que que era, entendeu? Calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma, seu Laco. Calma, vai dar tudo certo. Desculpa aí, desculpa aí, tá entrando aí. É porque eu vi um barulhão e eu entrei logo pensando que alguém tinha invadido, entendeu? Dá aquele saco aí, hein? Não, não. É porque eu pensei que fosse pior, entendeu? Pensei que alguém tava entrando aí. Ah, tudo bem, tudo bem. Então, obrigado, viu? É Láx, né, seu nome? Isso, Gabriel, Gabriel. Ah, sim, beleza, então. Pera aí, só um minutinho. Ó, 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 senhor. Eu sei que vai ser um morador novo aí, é? É, ele sim. Ele é estudante, entendeu? É eu, cara. Se fazia, já deixou de... Ah, qual é seu nome, moleque? Meu nome é Gabriel, pô. Prazer aí. Gabriel, Gabriel. Você é Láx, né? Vou te falar uma coisa. Isso, meu nome é Láx. Sim. O negócio é o seguinte, ô, Gabriel. Tem uma coisa que eu acho muito importante aqui, entendeu? É haver respeito entre os vizinhos, tá ligado? Ah, não, não. Tá tudo tranquilo, eu não coloco som, não. Eu não faço... E se tem uma coisa, se tem uma coisa que eu não gosto é de barulho, entendeu? Ah, não, não. Tudo bem, tudo bem. Se eu escutar um barulhinho aqui, enquanto eu dormo e tiro meu cochilo da noite, você vai se ver comigo, entendeu, moleque? Não, 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 calma, 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 calma. Não, seu Gabriel, calma, seu Gabriel. Calma que eu não tô... Ó, eu não coloco som, eu não tenho nem veículo, então pode ficar tranquilo que barulho não vai ter aqui, não, entendeu? Tô avisando, moleque, entendeu? Nem mulher eu tenho, nem mulher eu tenho, então pode ficar tranquilo. Nem mulher eu tenho, mano, então... Peraí, você é solteiro? Eu sou solteiro, pô, por quê? Tá certo, tá certo, tá certo. Boa pra saber aí, viu? Ó, beleza. Ó, Correta, esse cara é bem doido, né? Ah, eu falo pra você tomar cuidado com o Gabrielzinho, rapaz. Gabrielzinho, a porta é cada uma. Esse cara é doido, velho. Mas aí, Correta, obrigadão, viu? Vou tirar um cochilo aqui. Na verdade, não, tirar um cochilo não. Eu tô ficando doido aqui. Eu vou me arrumar aqui, daqui a pouco eu tenho que sair. É, você já... Cadê a chave? Cadê a chave? Me dá a chave aí, velho. Pô, a chave já tá na mesa, entendeu? Tá aqui, ó, tá na mesa. Ah, fica à vontade. Ah, tá, tá, já vi aqui. Tá bom? Então, beleza, então. Então, é propriedade minha aqui, então, né? Aí já tá tudo pago aí já pra você. Aham. Beleza, aí quando eu quiser vender a casa ou qualquer outra coisa do tipo, aí eu falo com você, né? Sim, dá preferência pra gente, né? Pra gente ganhar a nossa comissão, né? Ah, não, beleza, então. Eu dou uma ligada pra vocês, então, beleza? Foi bom, tô bom, meu senhor, Gabriel. Obrigado, meu corretor. Passa bem aí, viu? Boa noite. Totalmente. Rapaz, mano, eu já vi que esses vizinhos aqui são encrenques, hein, velho. Eu queria falar não, mas... Ave Maria, mano. Hoje eu vou fazer o seguinte, deixa eu... É, o que que eu vou fazer, mano? Caramba, eu tô desesperado aqui. Daqui a pouco não dá tempo de chegar na festa. Mano, eu vou colocar essa mochila aqui e vou, velho. Só isso, mano. Eu não quero nem saber, não. Vou colocar essa mochila aqui e vou passar uma aguinha no cabelo. Deixa eu ver como é que é o cabelo, tá? O cabelo tá top, mano. Tá, 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 tá bonitinho. Deixa eu colocar a mochila aqui e deixa eu ir lá, mano. Porque hoje tem, meu parceiro. Hoje, se der bom, vai dar bom lá a festa lá, só bora. E aí E aí E aí Obrigado.